RATO! Eu também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Estou aqui no mapa do inferno, como vocês podem ver é inferno, inferno que todos conhecemos. Estou no 16x9, com a maior resolução possível, tudo no máximo, tá ligado? O CS está lindo. E a menor resolução que eu consigo através do menu do CSGO é no 4x3, colocando aqui no 640x480. Porém, há uma resolução ainda mais baixa que você só consegue através de um comando, que é esse comando aqui. O padrão é zero. Porém, quando você coloca no 1, a mágica acontece. Eu já consigo bugar tudo. Está bugado ali ainda, mas é só apertar ESC e voltar aqui e desbuga. Enfim, a água virou fumaça, rapaz. Olha como está o meu CSGO. O FPS está limitado para não bugar a gravação. Minha gravação buga. Se eu não deixar ele, está limitado em 240. Mas, eu testando em off, eu tive sim um ganho de desempenho pouca coisa. No meu caso, 20, 40 FPS. Temos um problema. Esse comando é protegido pelo SVSheets. Ou seja, você só consegue utilizar com o SVSheets no 1. Porém, eu criei um script e eu utilizei para conseguir jogar um competitivo. Obviamente, como sou besta, então, eu joguei um competitivo com esse comando em meu servidor privado. Ah, mas você ativou o SVSheets no servidor? Eu não ativei, porque senão todo mundo ia sair voando de noclip, tá ligado? Eu só não utilizei esse script no MM por risco de ban. E eu não vou correr risco de tomar ban com a conta que eu tenho, tá ligado? Com todas as skins. Humildade. Também não vou disponibilizar para vocês, porque muitas pessoas seriam banidas e a culpa viria para mim. Eu também não recomendo, tá ligado? Esse comando te dá algumas vantagens um pouco injustas, assim, na beirada de algumas smokes. Porque a smoke, ela fica completamente quadradona, ó. Tá ligado? E aí, enfim, por exemplo ali, ó. Às vezes eu consigo ver com um pouco mais de facilidade o apartamento. Enfim, de qualquer maneira, para você aí que deseja muito jogar CSU, ou você tem um sonho, mas seu PC, mano, não roda nem a pau, vem um servidor privado, um servidor privado criado por você, por algum amigo, ou algum servidor privado que permita a utilização desse comando e teste. Tá ligado? Eu vou jogar um comp agora. E, mano, o bagulho ficou louco. Dá um ligue na molotov. Tá chegando fogo, bicho! Ó a vantagem zona aqui. É... é forte. Mas deixa o CSU mais liso. O impacto aqui é grande. Ó, estamos quase com 800 mil inscritos. Se inscreva no canal, faça parte da família. Meu sonho é ter um milhão de inscritos. Enfim, sem enrolar, vamos pro comp logo aqui. Mas se inscreva aí no canal. Pra realmente me ajudar, cara. Tamo junto. Bora! E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Usa o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. Vamos lá, rapaziada. Começou. A resolução é feia, cara. É bem feia. Ó, pra quem não tá ligado, a USP que eu tô usando é aquela Brookprint com 4 adesivos. Coroa brilhante. Mano, que bagulho feio, mano. Palácio, tem mais. Ele vai me comer. Mas é muito viado! Tem mais palácio, tem caverna, galera. É, ó. Deixa eu te botar aqui, ó. Palácio. Me quebrei. Nossa, o pai tá jogando. Tá aqui, cabernudo. Ô, rapaziada. O pai jogou. O pai jogou. Vocês viram o sangue, né? O sangue parece... Headstone do Minecraft. E, ó. Minha M4x4 Hall foi de F. Virar homem, porra. Ó, maluco, galera. É difícil, é difícil. Vamos dar uma meia aqui pro time. B, 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 B. Uma meia não tem. Os caras podem descer errado. Ixi. O pai tá jogando, tá? Ó, resolução é feia, difícil, é esquisita. Mas o pai tá jogando. E os bonecos dá pra identificar. O que eu tô sentindo? O CS tá nitidamente mais leve. Tá nitidamente mais leve. Não sei se ganho de FPS eu tive. Mas, assim, tá mais leve. Tá mais solto, tá ligado? Tá suave. É. Ó o spray da Imperial, mano. Ele parece uma... Uma esmeralda do Mine. Nossa, não tem uma granada ali. Ah, não. Tem um smoke sim. Bangar? Ou foi você que bangou? Não. Palácio. 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 Dois palácios. Mano, mais um. Putz. Dá pra ter matado os dois. Ah, galera. Sem medo. Só abrir. Chegou nesse tempo. Palácio, último. Ah, mano. Eu quase caí, velho. Tá plantando default, meu irmão. Boa, 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 boa. Então. Escolha da caverna aí. Eu vou ruxar ali. Quero explorar o mapa. Então eu vou ruxar, mano. Bastante. Pai, já tô direita. Eu da meio. Rota errada. Eu tô aqui meio meio. Dá uma acelerada. Tira a cara do... Tira a cara, pai. Calaço de halper. Galera, vocês não sabem o que é tirar a cara? Não. Talvez. Palácio, palácio. Vamos. Dá pro gran... Pô, galera. Atira a cara, pai. Se liga nessa play aqui, galera. Se liga nessa play aqui, galera. Se liga nessa play aqui, galera. Rato, rato, rato. Tá da caverna, rapaziada. Eu jogo assim. Meio menos noventa Fear God mais art Ai que bang Onde? B ou meio? B ou meio? Pra onde eu vou? B ou meio? Ó, tira o meio Vai pro B, vai pro B Por costa, tira a cara, tira a cara Nossa, menos doze aí Menos doze Lera, eu vou tentar fazer uma jogada no meio Que eu faço com muita frequência Que aquela smoke do Jail na escada Sempre dá certo nas resoluções Normais Vamos ver agora Não é nem o pixel, mas não muda muito Isso Meu deus Isso tá horrível, cara Eu tenho certeza Não é possível, mano Deixa eu bangar logo aqui Não E como esses caras Nada a meio, galera Nada a meio Parece que ia voar Pode ter passado no time O que que é negar ele? Eu posso? Eu matei o palácio Eu matei o palácio Eu tô de lado aqui, ó De lado De lado Mano Comeu na cabecinha Eu joguei muito bem Mas o time vai entregar esse round Mas o time vai entregar esse round Nossa Valeu Valeu Faz eco aí, galera Ruxa todo mundo liga Confia Deixa eu só lubei esse round Passou, passou Com ele, com ele Não dá pra B Não dá pra B Ah, estourado seu safadinho Dois rato Rato Será que não escutaram? Peguei um, peguei um Como que eles não escutaram esse, velho? Menos 38 Menos 38 Eu acho Vai ter um de andar aí E esse outro cara aí Ou dá, voltou, sei lá Eu vou garantir B, galera Clica ali Ih, gente Ih, gente Ih, gente Ó, tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Eu escutei Eu também Ai Ai Ah Isso ia dar merda, velho Mano, pior que eu trolei, velho Esse round vai custar caro ainda Se eu matasse ele, eu ainda ia pegar uma K, tá ligado? Pra ficar pegado Não foi uma boa ideia, mano Tem, tem caverna Pode ter tetris Smoke A Nossa, essa smoke vai ser muito boa pra mim, mano Nossa senhora Essa smoke vai me ajudar muito Se o cara cair Sanduba ele não me vê Tô maroto, tô maroto, tô maroto, tô maroto Tô maroto, tô maroto Tô maroto, tô maroto Tô maroto Tem milba, tem default Boa, clã Eu falei que eu tava maroto, só manter a calma Galera, confia, ó Vou passar a calma Ruxa todo mundo meio e sobe, liga Cabeça desse cara Cabeça de gelo, olha a pedra Vem comigo aqui pra lá se deixou o roxo Oh, não, pode ir com os caras, pode ir com os caras, pode ir com os caras Vou pegar os caras de lado, mano Boa Boa Tomei de 70 Mano, perdiu o pistol, perdi o pistol não é bom, te falo eu tenho uma smoke aqui eu tenho uma smoke aqui eu tenho uma smoke aqui que que é isso mano é uma ultima cai buraco ban não smoke, não smoke aaaaaaah esconda tudo no mercado ele foi ah é tapete tapete acho que é doido tapete confia galera que porra foi essa pode passar desert eagle é minha ó já ia comprar uma alto lembrei que eu não posso e esse jeito? Será que dá? tá tirando né gente o que que é isso mano vou pegar essa bomba aqui nossa ó ó ó ó ó esse quadradão amarelo quando pisca a areia a areia é ferroso que o palácio nossa ai já sabe de mim já tá vencendo palácio que caraca que caraca que time mano Vamos subir rápido Vamos subir rápido LL up Volta o mundo? Todo mundo volta de novo? Pode ser LL Mercado Mercado LL up Vamos começar a liga Cuidado com ele Está liga Boa 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 Plantar 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 Morreu Morreu E o outro era Mercado? Já está Jumble Vai te comer Olha lá ele Quando ele abre o escopio Eu não consigo ver o que ele está fazendo Linda Banguei até o time Acabou cego Não sumi nenhuma Olha aqui Acabou Cabecinha Acabou a cabecinha Não dá para desperdiçar Não dá para desperdiçar Não dá para desperdiçar Estou certo Estou certo Morri Do outro Jumble Flash bang out Fai Vai não Pode ir Pode ir Pode ir para aqui Olha esse cara Ele vai dar Ele vai dar o fake Ele vai te procurar Não tem nem kit Não tem nem kit Estou certo 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 Obrigado.